Eu acredito que uma das principais maneiras de a gente atrair o poder público para essa iniciativa de impacto é a interação com as próprias empresas. As grandes empresas do Brasil são as que têm maior interseção com o governo. Então, por que não essas empresas não criarem, usarem a sua massa de inferência e de influência com o governo para trazer negócios atrelados às suas marcas, parcerias. A partir do momento que eu tenho uma parceria com uma empresa que tem uma política pública ou privada, eu também consigo me inserir num ambiente de política pública ou privada. Então, acho que esse é um dos inúmeros que a Milstead pode ter, são as grandes empresas trazendo para suas pautas os negócios sociais e levando para suas políticas públicas. Não sei se relativamente mais fácil, inclusive acho que é um dos relativamente mais difíceis, mas eu acredito que tudo que a gente fala de poder público, tudo que a gente fala de política pública é difícil. É um caminho mais moroso, é um caminho que demora anos. A gente mesmo tem algumas iniciativas, a gente está desenhando algumas iniciativas com o governo federal que a gente desenha há dois anos e pouquíssimo foi avançado. Mas porque é uma máquina muito grande, a gente está falando de um país de dimensões continentais, de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Tudo que vai ser feito de política pública precisa ser feito de uma maneira bem estudada. Então, vamos lá.